Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Professores em greve acampam no hangar centro de convenções. Mulheres podem sofrer mais com o consumo do cigarro do que o homem. Banco da Amazônia faz homenagem a jornalistas de Belém no dia da imprensa. E no quadro de economia vamos falar sobre intercâmbio estudantil. Hoje é terça-feira, 2 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. A greve dos professores da rede estadual do Pará completa 70 dias hoje. E desde o início do movimento já foram realizadas 7 reuniões de negociação com o governo do Estado. E até agora nenhum acordo foi definido. Esta semana os professores protestam ocupando o hangar onde acontece a feira panamazônica do livro. Os professores ocupam o hall de entrada da feira do livro. A manifestação é pacífica e alerta os visitantes da feira sobre a situação da greve. Aqui a gente chamou de ocupa-hangar, né? Hoje está tendo, essa semana inteira vai acontecer a feira do livro. E é um local de muitas pessoas passando, dialogam com a educação, porque educação, com a leitura tem a ver com isso também. Mas nós estamos aqui para poder dar visualização para a nossa atividade. Nós vamos estar aqui todos os dias, do horário de início até o fim da feira, revezando companheiros aqui com cartazes, com documentos, com panfletos. Enfim, vamos fazer aqui uma espécie de QG da greve. Vamos todo dia estar aqui presentes para poder discutir com a população os porquês da greve estar continuando. A greve teve adesão de mais de 15 mil professores no Pará, segundo o Sintep. Com o avanço dos quase três meses sem aulas, a Secretaria de Educação contratou professores temporários para manter em funcionamento 70% das 1.054 escolas do Pará. A paralisação nas escolas gera polêmica. A greve é importante, o professor está com vários problemas com o Estado, mas ele também prejudica o aluno que está precisando esse ano, ainda mais o pessoal que está cursando no terceiro ano, que está querendo fazer o Enem, precisa passar no Enem, aí ficar sem aula é um problema. Para reivindicar o cumprimento das propostas da categoria, os professores já realizaram diversas manifestações, inclusive ocuparam o prédio público por cerca de três dias. A greve pede, além de ajustes salariais, a reforma das escolas. Sou uma professora, entre outros professores da minha escola, que nós estamos lutando por melhoria na nossa qualidade de educação na escola. A escola Doutor Freitas, ela está passando por uma situação, fica na Generalíssimo Deodoro, ela está passando por uma situação muito complicada, há muitos anos é uma escola centenária, né? E durante esse tempo todo que nós estamos trabalhando, em regime de emergência, nós precisamos reformar a nossa escola, e principalmente ela está condenada pelo Corpo de Bombeiros. Durante os 70 dias de greve, a categoria e o governo do Estado já sentaram sete vezes para negociar. Durante as rodadas surgiram muitos avanços nas reivindicações, mas nunca um acordo para o fim da greve. A expectativa agora é para a próxima Assembleia do Sintep, que será realizada aqui mesmo no Hangar, na próxima sexta-feira, dia 5. O principal ponto de discussão agora é o desconto nos dias parados durante a greve. Os professores pedem o pagamento dos 50 dias letivos perdidos durante o movimento. Porém, o governo recusa, amparado por uma decisão judicial, e afirma que as aulas serão repostas pelos professores efetivos ou temporários. O sindicato discorda. Não houve negociações satisfatórias até agora. Apesar de nós termos feito uma série de esforços, apenas sentamos com o governo para discutir e ele mantém a posição dele. Qual a posição? De impedir que os professores reponham as aulas, porque ao descontarem o salário dos professores que estão em greve, o governo inviabiliza a reposição e continua jogando com a população dizendo que está tudo tranquilo, que vai ser reposto. Nós que somos educadores há muitos anos, sabemos que é impossível ter essa reposição se não houver negociação com esses 15 mil professores que estiveram ou estão em greve ainda, boa parte deles. Enquanto não entram em acordo, os professores mantêm o ato na feira do livro. E as inscrições para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio encerram nesta sexta-feira. Faltando quatro dias para o encerramento das inscrições, o número de candidatos ainda é baixo relacionado ao do ano passado. Um balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, mostrou que cerca de 3 milhões e 650 mil candidatos se inscreveram para a edição 2015 do Enem. O número de candidaturas é menor que o da edição de 2014, quando o sistema registrava 4 milhões e 522 mil 859 inscrições. Os interessados em realizar as provas devem acessar o site www.inep.gov.br até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. O Sindicato dos Centros de Formação de Condutores lançou um projeto para aumentar a segurança na emissão da Carteira Nacional de Habilitação aqui no Pará. A expectativa do Sindicato é que o sistema esteja totalmente implantado nos 228 centros de formação até o dia 1º de setembro. No novo sistema, prevê o registro das impressões digitais e a instalação de câmeras nas salas de aula e nos veículos dos cursos de formação. A lei exige 20 horas de aulas práticas e 45 horas de aulas teóricas. E a virou o registro das impressões digitais